Olá, crianças! Boa tarde! Como vocês estão? Espero que bem, protegidos e com saúde! Bom, hoje é o dia 27 do mês de maio e o dia da semana é quinta-feira. Veja bem, o dia de 27 está na coluna aqui, ó, de quinta. E hoje, pessoal, é o dia do quê? Bem, crianças, hoje é o dia da explicação das atividades, não é mesmo? São as atividades de hoje, dia 27, e de amanhã, dia 28, sexta-feira. Vamos lá? Bem, hoje, dia 27, vocês têm essas duas folhas aí de atividade. Bom, nessa primeira folha, temos aqui a atividade de língua portuguesa. Leia o poema a seguir. O último andar. Vocês vão fazer a leitura desse poema e responder essas questões relacionadas. Questão 2. Leia novamente o poema e escreva aqui nessas linhas as palavras que rimam com andar. Quais palavras aqui desse poema que rimam com andar? Tem várias palavras. Escrevam aqui. Escrevam frases com as palavras indicadas a seguir. Quais são as palavras? Passarinhos e lua. Vocês escrevam uma frase para cada uma dessas palavras aqui. Tudo bem? Agora, escrevam mais uma estrofe para este poema. Sim, com isso vocês irão construir um outro final para esse texto. Então, após vocês lerem, vocês lerem todo esse poema aqui, constrói agora uma última estrofe. Ou seja, um final diferente. Não é mesmo? Façam isso aqui nessas linhas, dando continuidade a esse texto, tá? Vou ler. Vai ser bem legal, tá? Na segunda folha, temos atividade matemática. Olha só. Com seu lápis de cor, tá? Pinte este desenho aqui, ó. De acordo com os resultados das operações e as cores correspondentes. Por exemplo. Olha só. Vocês irão pintar de azul o resultado 6. O resultado 10 de vermelho. 4 verde. 16 branco. Ou seja, vocês irão deixar em branco, né? O resultado 2 de rosa. 14 laranja. E 18 de amarelo. Por exemplo. Olha só aqui, ó. 2 vezes 2. Não é? Se você tem atenção matemática, 2 vezes 2. 2 vezes 2 é quanto? Vocês sabem. Já está tabuada, não já? 2 vezes 2 é 4. Isso mesmo. Qual que é a cor do 4? Aqui, ó. Verde. Ah, então vocês irão colorir aqui, ó. De verde. Isso. Porque 2 vezes 2 é 4. E 4 representa verde. Irão colorir de verde. Faça isso com os demais, as demais situações aqui, ó. Sentências matemáticas aqui, com o que está nesse desenho. Tudo bem? Agora vamos à atividade de amanhã, sexta-feira. Vou explicar hoje. Vamos lá? Olha só. Atividade de língua portuguesa. Essa aqui é de amanhã, dia 28. Realizar a leitura do livro A Casa dos Animais. Amanhã eu envio no grupo livro, tá? Então, faça a leitura com calma. Pode fazer em silêncio. Depois faça em voz alta. É importante fazer a leitura em voz alta, pessoal. Isso. Você está trabalhando a oralidade, não é? Isso mesmo. A questão 2 é qual que é o título do livro? Escrevam aqui. E qual que é o autor ou a autora desse livro? Escreva o nome aqui. Depois, na questão 3. Bem, a história mostra sobre a casa de vários animais, não é mesmo? Na última página deste livro, a autora menciona sobre a verdadeira casa dos animais. Qual que será que é essa casa? Escrevam aqui. E depois, na questão 4. Escreva a seguir a parte da história que você mais gostou. Pode fazer a leitura novamente, com calma. Identificar aquela que você mais gostou e escreva aqui. Tá bom? Eu vou aguardar. Depois vocês façam a imagem e enviam para mim. Tudo bem? Bom, pessoal, estamos chegando a mais um final de aula. Ficamos por aqui. Te desejo uma tarde maravilhosa e cheia de paz, de tranquilidade, de amor no coração. E, sobretudo, pratiquem sempre o bem. Tudo bom? Até a nossa próxima aula. Tchau! 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 Tchau!